O Lula era para ter sido preso no Mensalão. Ele era o alibabá dos 40 ladrões, segundo o republicano procurador Antônio Fernando de Souza. Agora, se não for ele o preso, serão os filhos. Na Lava Jato ou na Zelote. O ministro Zé da Justiça ainda não decidiu. Espera um parecer da Polícia Federal.